Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta hoje com uma aula top pra vocês de cardio. Vamos trabalhar o coração aí? Preparada, Adri? Puxa, muito preparado. E vocês aí de casa estão preparados? Alex, Lilian, quero ver vocês aí no estúdio, hein? Bom, pessoal, a aula de hoje vai precisar de um bom calçado com amortecedores pra evitar as sobrecargas articulares, ok? Uma vestimenta leve, uma hidratação e uma toalhinha pra gente manter a nossa higiene, ok? Porque hoje a gente vai... Muito! Quero ver vocês aí de casa. Bora começar? Boa energia! Vamos lá, começando com o polichinelo. Vamos lá, Adri? Abre e fecha as pernas. Esse é o primeiro movimento. Põe energia aí, hein? Vai lá, sobe os braços agora. Vamos ver se a sua coordenação tá boa aí em casa. Vai lá, sobe e desce, mantém a postura. Respiração, não esqueça. Respira, inspira pelo nariz, solta pela boca. Vai lá. Quanto mais rápido você quiser, mais caloria vai queimar, tá bom? Isso! Muito bem! Energia aí nesse movimento, Adri? Para o próximo exercício, faremos salto lateral. Vamos lá, pra você aí de casa, um movimento, isso. Uma intensidade menor, isso. Pra quem não tem um fone aí de casa, vamos colocar uma garrafinha, tá? Pra delimitar o espaço, ok? Isso, mantém a respiração. Agora com a progressão, isso. Jogando os braços pra lateral e acelera. Vamos lá, Adri? Acelera o movimento. Isso, respira fundo, solta o ar, inspira pelo nariz, solta pela boca. Com uma leve contração abdominal e acelera que eu quero perder caloria aí de casa, hein? Quero ver você! E aí, cansaram? Eu tô cansada já, mas não desanima não. Continua aqui comigo. Agora a gente vai fazer corrida no lugar, com elevação de joelhos. Mas vamos começar assim, devagarzinho. E vai acelerando, mantém a postura. Eleva esse joelho. Pode colocar a mão, ó. A mão ajuda. Muito bem, arruma a postura. Acelera, acelera, acelera. Vamos gastar bastante caloria em casa. Isso, isso. Vem com a gente, vem com a gente. Não para não. Vai, 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 Adri. Acelera, acelera, acelera. Quanto mais, muito melhor. Muito bem. Para o último exercício, eu quero ver vocês aí de casa, hein? É um super exercício desafiador. É o pular corda. Vamos comigo, Adri? Isso, ó. Movimento lá na frente. Isso. Bateu a corda, saltou. Para quem não tem a corda aí na casa, vem me acompanhando. Isso. Só um saltinho. Vamos acelerando, Adri. Isso. Aumentando a velocidade. Continua. Põe energia total, Adri. Quero ver uma queima total nesse exercício, hein, pessoal? Vamos lá. Respira fundo. Muito bem. Finalizando a aula de hoje, hein, pessoal? Ainda com muita energia para gastar, mas inteira aqui para as próximas aulas, hein? Não é mesmo, Adri? Sim. Essa aula de hoje foi em formato de circuito. Foi diferente do que a gente fez até agora. A gente vai fazer todos os exercícios, descansar um minuto, repetir de novo essa série por três vezes. Se você conseguir fazer por um minuto cada exercício, quanto a gente vai gastar? Em torno de 400 calorias. Não está bom para você ir de casa? Para quem perdeu essa aula de hoje, acompanhando aqui na TPR ou na nossa página do Facebook. Até a próxima. Até a próxima semana. Tchau, tchau.